Fala aí galera, hoje trazendo aqui pra vocês um gameplay de Death Stranding aqui no PC Então quero agradecer ao pessoal da NVIDIA por ter me mandado o jogo aqui pra eu dar uma testada E mostrar pra vocês esses incríveis gráficos A galera já sabe que eu joguei o jogo no PS4 quando lançou, eu joguei a história inteira Mas cara, aqui no PC as coisas mudaram assim estrondosamente Uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, deixa eu tirar esse marcador São as qualidades gráficas, tá um absurdo isso aqui velho Vamos mostrar aqui pra vocês Eu coloquei aqui tudo no máximo Então vamos aqui dar uma olhada Eu tô jogando em 4K e eu limitei o vídeo a 60fps porque o YouTube não passa de 60fps Mas o jogo ultrapassa aí se o seu monitor aguentar E mano, em 4K tá rodando muito bem velho, muito bem mesmo Coloquei tudo no máximo aqui, só tá comendo metade da minha placa de vídeo E aqui tem uma coisa muito interessante galera A gente tem aqui o NVIDIA DLSS Então esse NVIDIA DLSS é muito importante Se vocês tiverem aí placa RTX, ativem ele Eu coloquei em qualidade aqui pra deixar a imagem mais bonita ainda Esse DLSS é um sistema deles de inteligência artificial Que consegue processar mais rápido os gráficos do jogo E faz você ganhar muito frame Você ganha muito FPS Assim, talvez nesse jogo como eu tô jogando em 4K 60fps não faça muita diferença Mas se você tem um monitor tipo 240Hz Com uma resolução um pouco menor talvez Tipo 2K por exemplo Mano, esse DLSS faz toda a diferença Ele vai fazer o seu FPS ir lá pra estratosfera É muito bom E cara, não querendo usar o Playstation 4 Porque o Playstation 4 é um hardware de 2013 Não sei o que Mesmo a versão Pro lá Que dá pra fazer até alguns upscaling e tal Mas cara, a versão de PC desse jogo Destrói a de PS4 Assim, totalmente, tá ligado galera? Porque assim, se você tem o Playstation 4 Pro por exemplo Você pode, é, deixa eu carregar isso aqui Você pode, é, fazer um upscaling pra 4K na TV E fica aquela coisa meio emulada, meio ruim, meio feia Mas no PC não O PC é Master Race total aqui, velho Tá rodando o jogo em 4K maravilhosamente Eu tô muito impressionado com a nitidez das coisas que eu tô vendo É assim, talvez no Youtube é muito difícil vocês perceberem Mas, cara, quando você joga de verdade assim Quando o jogo tá rodando na sua frente Você consegue perceber como ele é bonito, velho Então as texturas tão muito bem feitas no PC Tá muito legal É, uma dica aí Pra quem for jogar Atualiza as placas de vídeo no Drivers mais novos Eu fui rodar o jogo com os Drivers antigos Aí não deu muito certo Tive que atualizar Mas depois que eu atualizei Ficou rodando bala Sempre deixa só a placa de vídeo atualizada aí da Nvidia E, cara, esse jogo aqui é do Kojima Esse foi o primeiro jogo que o Kojima fez Depois que ele saiu da Konami Então, isso aí tem O estúdio dele e parte desse jogo foi fundado Foi, foi, foi Foi suportado pela Sony, né Mas eles conseguiram lançar pra PC também Vai ser alguns jogos exclusivos do Play 4 pra PC O Horizon Zero Dawn sai em agosto também Eu tô muito curioso pra ver o Horizon O Horizon deve ficar bonito pra caramba no PC Quando ele sair eu vou tentar trazer um gameplay pra vocês verem E hoje o objetivo aqui não é falar da história do jogo aqui É só mostrar pra vocês os gráficos Tá muito bonito É um jogo muito fora da caixa O Kojima só faz jogo maluco E qual que é o rolê desse jogo aqui? A gente é o Sam Bridges A gente é o entregador O Sam Bridges é o Norman Reedus O que faz o Ai meu Deus, esqueci o nome do O cara do The Walking Dead Eu agora esqueci o nome do personagem do The Walking Dead dele Mas é o Norman Reedus Então, qual que é o rolê? Ele tá nesse mundo pós-apocalíptico aqui Que tá tudo destruído E ele é um entregador Ou seja Ele recebe uma encomenda do ponto A E nós temos que ir até o ponto B E essa vai ser a missão dele no jogo Porque ele vai ter que reconectar o mundo O mundo tá destruído Tem várias coisas sobrenaturais rolando A gente pode levar algumas cartas com a gente A gente é basicamente um cara do Sedex Tentando entregar os bagulhos no apocalipse Basicamente é isso Mas claro que tem muito mais história E aí, o que rolou aqui? Ah, tudo bem Tá, começou a chover aqui E lascou tudo Mas, gente Eu tenho que falar que esse jogo Tá rodando muito bem no PC Cara, ele carrega muito rápido Mas muito rápido Eu acho que é uma É uma evolução assim Se você nunca jogou o Death Stranding E você tem PC Cara, vai de PC Não vai de PS4 Eu sei que é muito ruim eu falar isso Mas É só minha sincera opinião Até agora que eu joguei Cara, porque A experiência aqui no PC Tá muito melhor O que vai rolar aqui? Ih, rapaz Aparentemente tem uns bichos aqui Tem uns fantasmas aqui Que perseguem a gente no jogo Uns caras sobrenaturais Então Esse negocinho aqui Ele... Ixi Acho que eu fiquei meio pesado agora Então Esse sensorzinho Ele fala onde os fantasmas mataram Faz bastante tempo que eu joguei o Death Stranding Então Tem muita coisa que eu não lembro aqui Mas A gente tem que prender a respiração É meio maluco isso, galera Eu não vou explicar muito, mas A gente só tem que passar por aquele bicho E não deixar ele ver Aquele é invisível Então vocês não vão ver ele aqui no começo E aqui no começo Eu não tenho nenhum veículo Nem nada A moto dele é muito boa E... Vai ter muita coisa aí que a gente pode Arrumar Mas agora passamos aqui do perigo Aqui agora eu não preciso mais Tá E agora a gente tem que ir até... Acho que aqui, né? Eu não consigo colocar aqui Demostra o ponto? Lembre-se Cada pacote é uma promessa feita a alguém Em necessidade Eles dependem de você pra cumpri-la É isso aí Então Cada entrega no jogo É muito Importante Esse é o Sedex do Apocalipse Vamos tentar lá entregar Nossa Eu não vou focar muito em história Se tiver alguma cutscene Eu vou pular, galera E vamos ver aí o que que rola Eu acho que eu consigo passar aqui Infelizmente o jogo não tem Ray Tracing Se tivesse Ray Tracing Acho que ia ser Uma coisa assim Sensacional Mas só o DLSS já deixa o jogo Muito rápido aí no seu PC E as texturas no PC são muito melhores Que as texturas do PS4, galera Tentar Atravessar o rio aqui Tem que tomar cuidado pra não Não deixar o rio Ai Caramba Ih, me levou Ih, perdi as coisas E agora? Eu perdi Oh meu Deus Bom, eu não sei se eu vou conseguir pegar aquilo ali Mas Consegui, consegui É um jogo É um jogo que você tem que planejar bem a sua rota É um jogo muito fora da caixa Talvez não seja um jogo pra todo mundo Mas eu gosto muito dos jogos do Kojima Sempre joguei Você vai lembrar de muitas Não mecânicas de Metal Gear Mas assim, o estilão do jogo A estrutura assim Dá pra perceber que é jogo do Kojima Por causa do Metal Gear Esquema de missões E tal Então vamos lá Acho que a gente consegue Chegar A gente tem que ir até aquela torre ali Aqui no começo Mas eu tô gostando muito De ver o jogo no PC E recomendo pra vocês o PC Se vocês puderem Assistam esse vídeo em 4K No YouTube Eu sei que muita gente não tem monitor 4K Mas assiste na maior resolução que você puder Eu acho que essa gravação vai ficar bem legal Uma escada bem posicionada Pode te ajudar a cruzar rios Tente usar aquela que enviamos Ah, eu esqueci da escada A gente podia... Eu acho que assim ia ser mais fácil, né? Sou animal Eu esqueci das escadas Então ele tem aqui um... Gente, faz muito tempo que eu joguei Então é meio complicado Vamos urinar Urinar é legal Minha dica Se os fantasmas te pegarem Mija neles Ae Mijando Mas ele não deixa você... Ver É um jogo muito bom Onde você urina no rio E aqui... E aqui... Não, 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 não Sobe só o meu ferro Não Passar por aqui Cara... Nossa, era um mijador, hein, vai Mas se você tentar virar na hora que ele mije Ele não deixa Então chegamos ali no tosse da bridges Então o mundo está desconectado Você vai ter que conectar o mundo aqui É tipo uma coisa Mano, eu estou louco para chegar aos mods desse jogo A galera vai colocar coisa do sedex Vai colocar coisa do correio Se for não chegar eu tento dar uma zoada nele Hehehehe Eles pedem para não fazer isso Não fazer mods, mas... Mais complicado Obrigado Sempre dá vontade Aprovado Carga verificada Obrigado Carga verificada Obrigado Vamos entregar aqui a carga É meio louco Agora que a gente chegou com a carga ele entrega É Vou pular isso aqui porque É meio dirty Valeu Valeu Vai cagar no mato Eu vou pular os... Se vocês quiserem conhecer a história do jogo Eu recomendo vocês Verem minha série aí Peguei rank S nessa missão E agora a gente continua fazendo elo social A gente é nível 10 ainda Ixi Eu lembro que eu terminei o jogo Ah, no nível 11 agora Eu terminei o jogo no nível... 300 e blalala Aí... Vai cagar no mato Estou pulando Estou pulando Estou pulando Estou pulando E agora ele tá Ativando aqui o bagulho Mas só pra vocês verem aí os gráficos e tal Nossa, mano, muito melhor E aí a gente começou a liberar aqui a região Então a gente tá ali perto de Nova York Então a gente tá ali perto de Nova York Mas a gente começa a ir na direção pra lá A gente tá meio que perto de Washington É meio... Meio doidão Aí a gente liberou as coisas aqui Quanto mais o pessoal da internet fazer as coisas Mais ajuda você no jogo Como o jogo lançou hoje Talvez não tenha muitas coisas sociais ainda Porque a galera tem que jogar mais Mas... Tá Deu pra vocês sacarem um pouquinho Tá, ele vai pular aqui Blá, blá, blá A gente tem que pôr o centro de destruição Eu tô pulando só pra gente não perder tempo Bom trabalho Novo pedido disponível Acesse o terminal de entrega Para ter mais informações Será que é aqui? Tá, a gente pode fabricar aqui algumas coisas Deixa eu... Tá, eu vou entregar aqui Aquelas cargas a mais que eu peguei Ahm... Peraí, eu acho que vou passar tudo pra cá Ele vai colocar todas essas coisas extras aqui Tô pegando várias conquistas agora Tá, ele vai guardar as cargas aí A gente ganhou mais uns levels Ahm... Aqui a gente tem mais essas duas missões, ó A gente pode ir pra aquele outro centro Ou pode vir pra cá Ahm... A gente vai pegar essa carga aqui Vou enfiar tudo nas costas E boa sorte pra nós Nossa, tô pesado agora Como eu falei galera Faz muito tempo que eu não jogo E aqui no começo você não tem nada ainda Tá meio louco Vamos lá pro oeste Vamos traçar uma rota aqui Eu vou fazer só mais essa... Essa missão Só pra vocês darem uma olhada aqui Um pra cá e depois pra cá Aliás, eu vou tirar essas daqui Acho que dá pra remover todos os marcadores Ai... Vamos até aqui e depois até aqui e depois até aqui Então... É bom a gente fazer isso porque ó... Faz o waypoint A gente tem que entregar 6 recipientes de metais raros Cara, é um... É um jogo muito bizarro Mas muito bizarro mesmo Talvez vocês não entendam Se eu assistisse a um gameplay Mas... As cutscenes são muito bem feitas O Kojima ele escreve uma história muito maluca na cabeça dele Mas no final até que ela funciona Você só vai entender o final no final Talvez você não entenda o jogo até o finalzinho dele Mas tem que terminar a história Quando você terminar a história vai... Vai cair a... Vai cair a ficha Porque ele faz tudo isso aqui no jogo Ó... Aqui a gente também tem um cantil Com um monster A gente pode... Beber aqui pra recuperar... As energias Mas a gente vai com... Ficar com vontade de fazer xixi O que mais aqui? A gente tem esses... Bichinho louco Se você perder sangue demais Você pode... Comer isso aqui pra... Melhorar o sangue A gente tem até 1000 ml de sangue no... Um litro de sangue aí no... No rolê Ou... E aqui tem os carinhas loucos Essa... Amigo vá o seu destino quanto antes É... Eu não tenho como me proteger desses caras ainda Vou tentar pular aqui Certo Não se aproxime da área dos rulas se não precisarem Foca nas suas entregas por enquanto É... Então... Bom... Eles fugiram por causa da... Da chuva Ainda bem que tava jogando Até eles Fogem das EPs Então as EPs são as entidades aí Vamos ver se a gente consegue... Acho que não vai dar muito certo Deu aqui? Não... Não deu Se a gente consegue passar... Opa! Aqui não vai dar pra passar... Vou fazer assim... Eu vou... Tentar passar na manha... E tipo assim... O jogo é um jogo de dificuldade, cara É muito difícil passar certos terrenos Você vai sofrer bastante no jogo A gente também pode colocar o... Opa! Não! A gente pode trocar o caçado E... A gente pode colocar o óculos aqui também E tipo assim, mano... Você tem que... Tá num rolê muito louco Tem umas músicas bem legais No meio do jogo também Só que... Na hora que... Passava... Momento com música Eu tinha que mutar lá na minha série Porque... Pode dizer os autorais Mas tem uns momentos bem... Bem legais com música E é um jogo muito maluco, cara Tá procurando o que, imbecil? Não sei, mano Eu sei que eu sou um imbecil, mano Não precisa falar E cara, no PC Eu acho que eu tenho mais sensação de profundidade Porque você consegue ver mais até o fundo Antes eu acho que no Play 4 Ele dava uma... Tipo uma... Tinha um foguzinho assim Pra disfarçar A pós-produção Mas no PC Dá pra ver as montanhas lá no fundo Dá pra ver todos os detalhes A chuva também fica mais doidona E... Vamos lá Olha só esses lugares, mano E aqui é o ruim que eu não tenho veículo no começo Tem que jogar um pouquinho pra... Olha... Tá vendo aquele... Tá vendo aquele bagulho lá no fundo ali, ó? Parece uma ponte ali Eu não preciso seguir essa... Esse waypoint não Dá pra ir por aqui Ah, tá... Eu tô ficando meio cansado Vamos tomar um pouquinho da Monster E eu acho que eu também tenho aqui Ah... Os... Os cobriondes aqui Mas acho que eles não vai... É só pra recuperar sangue só E o bebê que tá na nossa... Nossa bolsa ali Ele tem humor Então tem que tomar cuidado Pra não cagar com ele, velho Ih, rapaz Olha, eu não sei o que foi isso Mas... Ah não A gente foi desconectado da rede Porque aqui não tá conectado É, aqui tem um bagulho meio... Meio pesado Tem que fugir das EPs Não deixar os fantasmas te rastrearem Olha, tá vendo que tá crescendo as coisas aqui no chão? Que as EPs tão passando perto E se as EPs vierem atrás de mim Elas podem destruir toda a carga que tá... Que a gente tá levando Vamos preencher aqui Tão passando Tão passando Mas cara... Tá sensacional no PC, velho Tá muito bonita Eu gostei muito de fazer... Ai... O... 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 Droga Ihh, rapaz Nossa, eu já tenho uma baleia aqui. Bom, eu não tenho como me proteger dela ainda. Eu não tenho como me proteger, mas eu não tenho como me proteger. Então, mais pra frente eu tinha como revidar contra essa baleia, mas por enquanto aqui eu não tenho. Já acabou. Bom, deu pra vocês curtirem. O bebê tá quase cagado. Eu não tenho como me proteger. Quanto a tensão do seu bebê se dê níveis sustentáveis, ele produz compostos nocivos e o corpo basicamente ataca assim mesmo. Isso é autotoxemia. Caso o desempenho do bebê esteja baixo, passe no quarto privado pra usar a incubadora. Eu tenho que entregar ali e tenho que arrumar o bebê. Bom, mas esse é o rolê galera aqui do Death Stranding no PC. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Quero agradecer novamente a NVIDIA Brasil por ter mandado aqui o jogo pra dar uma testada. E... Se vocês... Novamente galera, se vocês estiverem jogando com o placa RTX da NVIDIA ou... NVIDIA normal eu acho que também dá. Vão aqui nas opções gráficas e ativem o DLSS. Faz muita diferença. Muita, muita diferença mesmo. E tenho certeza aí que o Death Stranding vai rodar bem pra vocês. Aqui tá rodando em 4K tranquilíssimo. E tá muito bom galera. Então eu vou entregar isso aqui. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Um abração pra todo mundo. E até as próximas aí no canal. Recomendo pra vocês Death Stranding. Mais no PC do que no PS4. Valeu galera. Entregamos aqui. Entrega. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar. Desmaram. Blah, 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 blah... E terminamos aí com... ThankS ainda. Um abração pra todo mundo Até a próxima Falou, fui